Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Política Pod. Aqui pode! Eu sou a Mika Camiguchi, tô com a Malu. Oi, Malu! Oi, Mika, tudo bem? Seu cabelo tá tão bonito! Ai, muito obrigada, Matizinha e Ilho. Eu achei, não, gente, eu achei, até comentei, né? Tá bem bonita, amiga, bom te ver de novo. E agora, primeiro, deixa eu cumprimentar você que nos assiste, seja muito bem-vindo aqui ao Política Pod, a mais um episódio onde a gente realmente pode. Então, vamos falar de política hoje com ninguém menos do que... Bom, gente, como é que eu vou... Primeiro, pra descrever essa personalidade aqui de Curitiba, é um desafio, porque é uma pessoa que realmente a gente guarda uma admiração profunda, ela que é enfermeira, especialista em saúde pública, mestre em planejamento e financiamento em saúde pela Universidade de Londres, ex-secretária municipal da saúde e atual deputada estadual pelo PSD aqui no Paraná, Márcia Ussulá, que seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes com a sua visita aqui ao nosso podcast hoje. Obrigada, obrigada, Malu, obrigada, Mika, conhecer... A Malu, a gente já teve contato aí durante a pandemia, a Mika não conhecia, muito simpática, e tá aqui falando de política, né? Isso. Política e muito mais coisas, né, Malu? Muito mais coisas. Aliás, eu preciso elogiar esse Thayer Rosa. Eu não sei se foi algum assessor de imagem que indicou pra senhora, mas ficou... é dentro da paleta, viu? Tá dentro da paleta. Ela tá vermelha, eu acho que ela é meio tímida. Será? Não sei. A gente vai descobrir ao longo do programa. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a Dona Márcia é conhecida como Dama de Ferro da Saúde. Vamos falar, você gosta desse apelido? Você não me chame de dona nem de senhora. Tá bom. Márcia, você gosta desse apelido? Ah, assim, foi me batizando das coisas na pandemia, me batizar de muita coisa, né? Da madre, sargentona... E é sargentona mesmo? General, e um monte de coisa. Sou. É brava? Aham, sou. Mas não parece a escorpiana, tá? A escorpiana? Sou. Também. Acertou tudo, Mica. Não, assim, eu não sou brava, eu sou indignada. Eu acho que tem uma coisa diferente de brabeza, né? Eu sou indignada com algumas coisas, e daí eu sou muito firme nas minhas convicções. E na pandemia, eu digo para as pessoas, porque as pessoas me falavam assim, nossa, você sorri, mostra os dentes. Falei, gente, como é que alguém podia ir para a frente da televisão anunciar 50 óbitos sorrindo? Né? Não dá. Assim, a gente sabendo as histórias, a gente se envolvia com as famílias, eu ouvia no grupo dos hospitais com os intensivistas os dramas que a gente viveu das equipes, o desespero das nossas equipes. Então, assim, o teu psiquismo acompanha aquilo. E a gente tinha uma responsabilidade muito grande, né? Que era alertar as pessoas, que eu tenho certeza hoje, que muitas pessoas, infelizmente, que faleceram, se não tivessem encontrado com o vírus, estariam vivas hoje. Ou, pelo menos, até a vacina chegar. Que nós estamos aqui hoje, né? Num ambiente fechado, todo mundo sem máscara. Nós estamos há dias aí sem casos de covid, sem óbitos, graças à vacina. E esse vírus não te pegou? Não. Como que pode, né? Eu fugi dele, corri. Eu fui tinhosa também. Você ficou dois anos isolada, praticamente, dos seus pais. Fiquei da minha família inteira, né? Praticamente, assim, meu filho a gente tinha um combinado, porque ele estuda, enfim. E a gente, uma vez por semana, a gente se abraçava com máscara. Haja saúde mental, pra ficar longe de quem você ama desse jeito, né? Então, ele ficava no quarto, e eu tinha medo mesmo, porque eu circulava muito. Eu ia para o hospital, eu tinha reunião com pessoas, eu encontrava. Mas eu seguia tudo, até porque, assim, a gente não pode falar pras pessoas em não fazer. Se eu digo pra você não ir no restaurante, como é que a secretária vai no restaurante? A minha vida, na pandemia, era da minha casa pra secretaria, pra UPA, algum serviço de saúde, alguma coisa que eu precisava, às vezes, na prefeitura com o prefeito, fazer reuniões, à distância, sempre, todo mundo com muita máscara. Era muito engraçado, até hoje, porque, às vezes, eu chegava num ambiente, a pessoa estava sem máscara, ia todo mundo correndo atrás de máscara lá, catar máscara, né? E ficou nesse, né? Porque eu era o ícone da máscara, chegava a secretária, todo mundo, ah, estou sem máscara. Não, estava aqui, está no bolso, daí, eu ficava por a máscara. Tipo, ó, sargentona, por isso que é sargentona. Inclusive, você foi reconhecida várias vezes na rua. Foi. Uma subcelebridade criativa mesmo, sabe? Uma lua, imagina, né? No mercado, as pessoas me paravam, porque, isso que eu ia te dizer, eu ia pra secretaria, né? Trabalho, UPA, e, às vezes, eu parava no mercado, quando voltava pra casa à noite, né? E, muita gente, as minhas minhas, ah, secretária, daí já me perguntava, na época da vacina, é muito engraçado, secretária, quando vai chegar a minha vez na vacina? Era a pergunta que mais me faziam. E, assim, me perguntavam coisas, ah, vai mudar a bandeira, né? Porque teve a história da bandeira lá, que a gente fez, e aí as pessoas chegavam no mercado e falavam, essa semana vai mudar a bandeira, né, secretária? A coisa tá feia, né? Porque o povo também, porque a bandeira também eu entendi muito rápido, que foi uma bandeira lúdica da gente comunicar uma coisa tão complexa, que são indicadores, taxa de ocupação, taxa de replicação, taxa de SRAG, era muito complexo, eram muitos indicadores para o cidadão normal da vida. Eu falei, vamos fazer bandeira, né? Porque o indicador virava uma bandeira, com pesos, estatístico, e as pessoas entenderam logo, tanto que, quando a gente fez a bandeira, me perguntaram, mas não vai ter verde? Eu falei, verde, que não vai acabar tudo, gente. Estamos no verde? Agora estamos no verde. Ah, a verra. Amei! Esse é uma mulher feliz, sou eu agora, Ana. Mas é isso, acho que tentar trabalhar. Então, assim, eu digo, não sobrava. Eu fiz um papel, as pessoas me reconheceram assim, muita gente dizia assim, que eu fui a mãe severa, que teve que dar um remédio amargo, que ninguém quer dar um remédio amargo para o filho, dar uma injeção. Um magnopirol da vida? Ou você tem que fazer uma injeção no teu filho, que está com uma pneumonia. Você vai perguntar para a criança se ela quer tomar injeção, ela vai dizer que não. E se você não fizer, ela vai piorar. Então, assim, mas ao mesmo tempo que eu tinha o cuidado com as pessoas, né? E essa fama, sem querer, te elegeu? Eu não sei se foi só isso, entendeu? Eu acho que tem uma coisa também, assim, que eu vi muito na eleição que me surpreendeu. Primeiro, as pessoas, a política está mudando. graças a Deus. As pessoas, não tem mais esse voto de cabresto, né? Que as pessoas elegem, né? Qualquer pessoa. Eu vi muito as pessoas me perguntando, primeiro, claro, eu fui a mais eleita em Curitiba, uma votação expressiva aí, em Curitiba, demonstrando que as pessoas falavam para mim, primeiro mulher, muitas mulheres. E uma coisa que eu fiquei, que é uma responsabilidade muito grande para mim agora, na minha, legislação, né? Na, na Assembleia, na representação das mulheres, porque muitas mulheres, dizendo, nós queremos votar em mulheres. E não é qualquer mulher, mulheres como você, que foi corajosa, e que enfrentou uma situação, e muita gente dizia assim, não sei como é que você não perdeu a paciência, porque muita gente dizia assim, eu já tinha largado um sapato na cabeça, tem muita gente. Ah, mas tinha, né? Também teria. Então, assim, eu acho que tem uma questão da mulher, tanto que a Assembleia dobrou de cinco, nós somos para dez mulheres eleitas, as cinco deputadas se reelegeram, e nós elegemos mais cinco mulheres. Isso é um histórico aí, na nossa Assembleia, aumenta muito a presença feminina na Assembleia, que é muito positivo. Então, tem a questão do voto da mulher, tem a questão das pessoas também. Da saúde também. Da saúde, eu acho que a pandemia mostrou para nós que a gente, eu tenho uma história que é chocante, de uma pessoa que me disse assim, que chegou com a mãe, naquelas crises lá do ano passado, bem, em momentos críticos a gente viveu, num hospital da rede privada, ele é um poder aquisitivo muito grande, ele falou, eu tinha dinheiro para comprar aquele hospital e não tinha leito para minha mãe. E essa sua mãe foi parar numa UPA Nossa, que nós nunca fechamos as portas, e as pessoas conheceram um SUS que elas não conheciam. Exatamente. Um SUS que cuida, um SUS que atende, que tem profissionais altamente qualificados, tecnicamente e humanitariamente, porque a gente não mediu esforços, para a gente não interessava quem era o cidadão ou a cidadã, estava precisando de socorro. E eu tenho relatos de pessoas que falaram para mim, olha, minha mãe tinha um plano, mas ela foi muito melhor. Eu nunca imaginei que naquela hora, quando não pude ser acolhida, o SUS me acolheu. Então, as pessoas entenderam a importância também de ter um sistema de saúde que não é no improviso. E é o melhor do mundo, né? É, eu defendo, eu sou uma defensora do Sistema Único de Saúde no Brasil, porque eu acho que, como o Reino Unido, né? A gente viu o primeiro-ministro lá, foi internado no serviço britânico, né? National Health Service lá, que é o SUS britânico deles. E é isso, acho que a gente precisa ter investimentos robustos, não só em situações de emergência, como a gente viveu da saúde pública, mas no dia a dia das pessoas. E o valor maior que a gente tem é a vida, gente. Sem vida, a gente não vai a lugar nenhum. Sem saúde, não vamos a lugar nenhum. Não adianta você... E as pessoas perceberam isso, né? Que pena que uma pandemia, né? Eu lembro que um dos primeiros casos que me chamou a atenção, as pessoas talvez não lembram, um diretor, um grande, lá do Santander, na Espanha, que morreu, né? E eu lembro a filha dele, quando começou a Covid lá, que todo o dinheiro do mundo não conseguiu... Salvá-lo. Salvá-lo, né? Não sei se faltou oxigênio ou não, mas ele teve algumas situações no Brasil que a gente viveu isso. Nós atendemos em Curitiba mais de 100 pessoas vindo de diversas partes do Brasil porque estavam morrendo as portas. Nós vimos lá Manaus, vimos Rondônia, vimos Rio de Janeiro, e outras cidades do interior que a imprensa não conseguiu talvez mostrar, mas muita gente aí por falta, né? De uma estrutura, de equipe. E é o pior dos mundos. O pior dos mundos por um profissional de saúde, e eu sou profissional de saúde, é... Porque quando você faz tudo pela pessoa e o organismo não resiste, enfim, você... Claro, a morte é sempre ruim, mas você fez. Mas imagine você ter alguém além da tua família não ser atendido. O desespero que é. Não ter o oxigênio, não ter o respirador, não ter uma cama, isso é desesperador. E a minha luta foi sempre porque a gente nunca chegasse isso em Curitiba. Eu pus na minha cabeça, por isso que eu sou, eu sou determinada. Eu falei pra nossa equipe, aqui ninguém vai morrer por falta de assistência. Pode morrer porque o vírus é letal. Entendeu? Mas não... A gente vai segurar o quanto pode. E hoje eu tenho um indicador que pra mim... Basta, né? Me basta. A nossa letalidade em Curitiba é a metade de muitas capitais brasileiras. É, o sistema é... Não só... Porque a gente, claro, ficou mais evidente, como a senhora mesma mencionou, ficou mais evidente por conta do Covid, né? Por conta do vírus, a gente voltou os olhos ao sistema. Mas eu mesma, falando como moradora de Curitiba há muito tempo, e rainha da peste, porque, assim, todas essas viroses, eu pego todo ano, é a H1N1, eu peguei, eu fui mordida de aranha marrom já, como muitos curitibanos, e em todas essas ocasiões... Ela é cobaia, Curitiba, né? Eu sou... Eu brincava, eu peguei Covid três vezes. Aliás, agora começa a esquentar e chover, cuidado, quando for por calçado lá, porque sempre tem uma aranhinha que sauda. Fica a dica. Fica a dica, não posso perder a... Exatamente, vamos reforçar. Olha o sapatinho, bate a roupa, vira a bota, né? Eu recorri, eu na emergência mesmo, eu precisei do sistema único de saúde, e eu fui aqui em Curitiba, tá? Eu sei que isso acontece aqui em Curitiba, muito bem atendida, muito bem medicada, muito bem orientada, e deu tudo certo, né? Tanto na picada de aranha marrom, quanto no caso da Covid. Então, falando em termos de mandato, né? A senhora assumiu, junto à prefeitura, num período aparentemente tranquilo, né? Foi a pandemia, pegou todo mundo de surpresa. Se a senhora pudesse voltar, falar com a Márcia, lá de 2017, o que a senhora falaria pra ela? A senhora daria algum conselho pra ela? Faria alguma coisa diferente? Daria alguma orientação? A senhora já parou pra pensar nisso? Se a senhora pudesse voltar pra lá? Não, não, assim, ó, quando a gente assumiu em 2017, eu sou da carreira do município há muito tempo, e eu tenho, eu digo, eu tenho uma história com a saúde pública de Curitiba e do Paraná. Você foi a primeira mulher, né? A assumir, né? E, assim, eu estou na prefeitura desde 1986, fiz 36 anos esse ano. Sou do primeiro concurso, que eu tenho muito orgulho. E eu vi, eu sou do pré-SUS, o SUS é da Constituição de 88, entrei em 86. Então, eu vivi toda a transição, ampliação. quando a gente assumiu, a prefeitura não era, não tinha nada, não tinha SAMU, não tinha nada, não tinha hospital. Era na época que as pessoas, ainda no pré-SUS, tinha, quem tinha, o Fundo Rural, quem tinha, né, o trabalhador rural, ou tinha carteirinha do NPS lá, tinha direito à saúde, quem não, não tinha direito a nada. Se vira aí. E a gente viu essa transição da Constituição, eu vi essa Constituição, mas eu vi o sistema sair lá de uma dúzia de unidade para 108. Eu vivi toda essa história da gente melhorar as plantas, da implantação das UPAs em Curitiba, nós somos pioneiros, o Ministério implantou isso em 2003, 2004. Nós temos UPA em Curitiba desde 1990. Nós montamos, eu montei a primeira UPA no Bairro Novo, quando o Bairro Novo começou. Então, eu tenho uma história com essa cidade, dos hospitais, os primeiros contratos quem fez no SUS fui eu, como diretor. Meu Deus, seria até estranho ela não ter sido eleita com um número de votos tão exorbitante em Curitiba, né? Então, assim, quando a gente assumiu 17, junto com o Greca, que eu tenho o maior orgulho de dizer que eu trabalhei com o prefeito Rafael Greca de Macedo. Pense num ser inteligente, pense num homem muito à frente do seu tempo, numa cabeça, é, assim, é incrível trabalhar com ele. Uma pessoa muito boa, uma pessoa espirituosa, morada, inteligentíssimo, é, ele, ele, é muito bom trabalhar com o Greca. Eu adoro trabalhar com o Greca. E adorei, assim, a oportunidade que ele me deu. Eu assumi a escritura em uma situação muito ruim, porque a gente teve uma gestão anterior que não foi boa para a saúde, né? É, ambulância quebrada, amarrada, pense em uma ambulância amarrada à porta com arame. É, o nosso hospital de idosos tinha 50 camas quebradas, camas quebradas, que eram 50 pessoas a menos que internavam todos os dias. Estão falando disso. E muita, o mochelifado faltando medicamento. E, respondendo a tua pergunta que eu diria, eu diria, parabéns, Marcia. Porque, sem, o prefeito falou isso, sem eu saber, a gente fez um, um trabalho, 17, 18, 19, que, assim, eu fiz em 19, a menor mortalidade, eu e a nossa equipe da saúde, os quase 10 mil servidores, menor mortalidade infantil da história de Curitiba, 6,5. A gente pegou quase batendo em 10, fizemos, revitalizei uma em Curitibana, botei, eu renovei 100% a frota do SAMU, eu estava pronta para a pandemia sem saber. Eu estava pronta sem saber. O prefeito falou, o prefeito um dia disse para mim, você se preparou 30 anos para enfrentar essa pandemia sem saber. Nós nos preparamos no sistema de Curitiba. Eu tinha ampliado os leitos, a gente tinha conseguido fazer o leilão do Hospital Evangélico, que o evangélico estava na punhança, porque estava sucateado quando a gente assumiu, o evangélico estava canhado. E fez toda a diferença para nós. Eu tinha duas UPAs fechadas, eu abria a UPA SIC e a UPA Tatuquara. Imagine se a gente pegasse a pandemia em 17, muito mais gente ia morrer. Botado medicamento no almoxerifado, ampliado os nossos contratos com os hospitais, pagado as contas. Então a gente estava no momento, eu tinha em dezembro de 2019 entregado um choval novo para todas as nossas UPAs, novos respiradores, monitores, camas, tudo novo em dezembro de 2019. Ninguém sabia que ia vir a pandemia. E aí a gente vira janeiro com uma ideia lá na China, achando que ia ser um H1N1, que em dois meses a gente ia tirar de letra aquilo ali. Falei, ah, dois meses nós tiramos de letra isso aqui. Foram dois anos. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu diria assim, eu, assim, sem saber, a gente foi organizando a casa e quando a pandemia veio a gente estava organizado. A gente tinha protocolo, a gente tinha feito capacitação com as nossas equipes, tinha comprado, entregue todo o uniforme novo para a nossa equipe, que eles desde 2015 não tinham uniforme novo. Para o SAMU, todo o... É inacreditável, na verdade, né? Então, quando você olha para trás, assim, a gente foi, a gente não esperou. Tanto que eu lembro um dia a minha superintendente e era final do ano, ela falou, não vai dar tempo de comprar o equipamento da UPA. Eu falei, vamos se virar nos dentes e vamos comprar. Eu tinha uma urgência de fazer as coisas, porque se eu deixasse para 2020 eu não ia conseguir comprar. Se a senhora tivesse procrastinado um pouquinho... Eu falei, vamos que dá tempo. E além assim, da sua perseverança, da sua força de vontade, o que você acha que pesou mais nessa conquista toda? Esse é o estudo quando você foi fazer especialização na Inglaterra ou quando você morou em Brasília ou a tua sensibilidade pessoal? O que você acha? É tudo junto e misturado. Conta para a gente como é que você... Eu falava para a nossa equipe na saúde, eu sempre falo assim, adolescente é cada um no seu quadrado, né? Eu tenho... A tecnologia veio muito. Eu falo, eu tenho um filho, dois filhos, o meu e o enteado. Mas eu digo assim, a gente manda mensagem para eles, eles não... Me dão nervoso, gente. Mas pensa uma mulher nervosa. Porque assim, eu digo que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Agora me perdi na pergunta que você fez. O que que te faz ser tão foda? Eu sou ligada em 360, nem sente... Workaholic total. Primeiro eu gosto muito do que eu faço, né? Eu vivi na saúde. E eu fui fazer especialização, fui fazer um mestrado fora, justamente porque eu gosto dessa área e eu sou uma profissional da gestão da saúde. Eu digo, me dê um problema na saúde que eu resolvo. Dificilmente eu não resolvo. Eu tenho essa fama de ser durona, de ser braba, de cobrar. A gente implantou, por exemplo, com os próprios hospitais. O povo não gosta muito, meta, não é assim, não é fácil a coisa, entendeu? Puxar as coisas pra cima, né? Tentar melhorar com o nosso servidor. A gente implantou uma avaliação, depois a gente teve que parar na pandemia, porque tudo... Pronta pra dar consultoria. Prontíssima. E assim, pra gente fazer as coisas melhorar. E eu digo, tem espaço pra melhorar sempre. E a gente lida com uma coisa que é cara, é a coisa mais importante na vida que é a vida das pessoas. Não dá pra te fazer mal feito saúde, gente. Eu detesto as coisas mal feitas. Você vê uma ambulância amarrada à porta com um arame, gente, você vai levar a tua mãe... Senta e chora, né? Não, não é aceitável. Pra mim não é. Eu brigo, fui pra Brasília, enchi o saco, chamava deputado, deixava o prefeito louco, o secretário de finanças queria me matar. Mas a gente vira amigo de todo mundo porque a gente tem uma causa. Na verdade, eu não brigo, né? Eu brigo pela causa da saúde. Então, eu acho que é uma mistura do meu temperamento, da minha personalidade, da minha... E aí, você vai amadurecendo também, você vai aprendendo... É, conhecimento, sabedoria, né? E bom senso. É, porque eu acho que uma coisa também que a maturidade tem algumas coisas que a gente aprende e equilibrar melhor. Tanto que quando veio a pandemia, eu aprendi muito rápido, gente, que eu não ia agradar ninguém. Então, eu falei assim... Que silasque. Mas não é silasque. Eu falei pro prefeito um dia, eu falei, ó, gente, a turma do ar, tinha a turma do solta tudo e a turma do prende tudo. Eu falei, não é nenhum nem outro. Nós vamos achar um caminho aqui, nós vamos montar meu painel, montamos um comitê, o prefeito me ajudou, a gente discutia muito e vamos aqui, ó. Ah, tá. Mas uma coisa eu tinha pra mim, não ia colapsar o sistema de saúde em Curitiba. E não colapsou. A senhora, inclusive, teve bastante repercussão um desabafo que a senhora fez, né? Com os... Frente aí aos deputados, vereadores, agora eu não vou me recordar se eram deputados ou vereadores solicitando ali a abertura dos estabelecimentos, aquela pressão toda, porque, né, entre as medidas aí de restrição, e de prevenção à Covid, teve, né, teve que ter um fechamento dos estabelecimentos públicos, bares, restaurantes, enfim. E eu lembro que o pessoal ficou bem, ficou bem no veneno, né, nessa época e com... Com a gestão da saúde pública e como é que foi pra senhora aí passar por isso? É que assim, quem não viveu os bastidores, eu digo que um dia eu vou publicar as histórias não contadas da pandemia, porque a gente teve muita interferência de mandatos de todos os lados. Eu respondi muito mandato judicial, ação civil pública, mandato de segurança, questionando medidas, né, porque quem está sentado em casa está fácil dizer que não era assim, né, gente que propagou medicamento que não funciona, você acha que o mundo todo, morrendo milhões de pessoas, se algum medicamento funcionasse, a gente não ia dar por uma questão política? Gente, isso é... É pensar desse tamanhinho, não é? Entendeu? É acreditar que alguma coisa pudesse. Nós tentamos tudo, e assim, a gente fez um grupo muito forte em Curitiba, a gente tinha grupo com todos os diretores dos hospitais, eu tinha, grupo com todos os intensivistas, grupo com os infectologistas, você acha que um bando de gente capacitada estudando a doença o dia inteiro não ia tomar medidas? E a gente tinha pressão, e assim, até que um momento que a sociedade entendeu que ela tinha que vir para o jogo, isso eu disse para as pessoas, as pessoas queriam matar o mensageiro, que era eu, mata o mensageiro, que é isso, a mensagem das pessoas, como se o problema, um dia eu falei, gente, eu não fui lá na China, eu não inventei o vírus, eu não trouxe o vírus que pulou para a Europa, para a Ásia, depois veio para a Europa, foi para a América do Norte, entrou pelo Norte do Brasil, tanto que a nossa onda foi das últimas no Brasil, na região sul, e a gente via vindo, é que nem um tsunami, que se vem vindo, você está avisando, vai vir, eu sabia que eu ia pegar, eu pego tudo, quando começou, você fala, vai lá vem, como é que eu não morro, eu só pensava isso, eu peguei, desgraça, peguei, mas enfim, desculpa, desculpe deu, isso, então a gente tinha no começo muita coisa que muita gente falava e a gente não tinha medida, porque era tudo inusitado para a gente, quando a gente aprendeu lá, depois do começo, que o distanciamento, a máscara e a ventilação dos ambientes, que eram três coisas, e lavar as mãos, álcool em gel, lavar as mãos, a máscara, o distanciamento e o ventilamento, eram as medidas que a gente precisava das pessoas, tanto que a gente depois foi, e medindo, e daí as pessoas vieram para o jogo, por exemplo, quando a Brasel, eu sempre cito a Brasel, entendeu rapidamente, veio nos ajudar, falei, porque vocês querem abrir o restaurante, daí tem o VUCA, o Ministério Público entra com uma ação contra mim, porque manda foto do restaurante cheio, o bar cheio, e eu ganhava uma ação no meu CPF, eu ganhei a ação, porque que eu liberei o restaurante, que estava cheio de gente, porque que o bar estava cheio de gente, porque que estavam fazendo rave, em barracão fechada, gente, e daí tinha que mandar a polícia lá, porque vinha o mandato, para eu ir lá, entendeu, porque daí as pessoas visualizavam uma parte do negócio, não o que estava por trás, eu falei, ah é, já que é assim, então vai fechar, ou as pessoas entendem, que é que nem mãe, tipo assim, você diz, não vai, não vai, então tira o, vai fazer lição, não vai, tira o cabo do computador, daí vai fazer lição, namarra, entendeu, até que as pessoas entenderam, que nós tínhamos, enquanto sociedade, nós vivemos, uma guerra contra um vírus, né, e aí a sociedade precisava ajudar, não precisava só os profissionais de saúde, porque nós profissionais de saúde, não ia dar conta, e não demos alguns momentos, de atender o número de, de, porque uma rave dessa, sai, 40, 50, 100 pessoas contaminadas, que leva para sua avózinha, que a história de lá, depois vai dar rave, vai dando noiva na festa, no outro dia, vai tomar café na casa da avó, levar o vírus, eu lembro, inclusive, da senhora mencionar isso, eu falei, eu falei, eu vou desenhar para esse povo, então vai na festa, fique em casa sozinho, porque se você pegou o vírus, ele vai morrer em você, dentro de casa você, porque não tem mate, só morre em você o vírus, é, porque teve gente que morreu, infelizmente, mas pelo menos, não transferiu para mais ninguém, porque o grande problema, que a gente teve, nós tivemos um caso, que a gente monitorava, que teve, de uma pessoa sem contaminado, gente, porque vai trabalhar, vai trabalhar no dia seguinte, vai na festa, não fala que foi na festa, não fala que está com coriza, e acha que era renite, que era alérgico, porque não sei o que, e ali não tinha alergia, na dúvida. Você como mãe e esposa, é assim também, Durona? Sou. É, a gente tem, né, a gente tem, testemunhas. Eu sou, não, não sou, eu sou, não, meu filho, me dou muito bem com meus filhos, eles me adoram, meu, pode, pode chamar eles assim, eu sou mãezona, eu cuido, eu sou mãezona, agora eu cobro também, eu cobro, eu chamo, né, não dá para deixar solto. Você é casado com o Jurandir, que inclusive está aqui nos bastidores. O Jurandir, quando eu falo, é analista de sistema, ele é muito sistemático. É. Ele é sistemático? Ele é nerd? É. Ai, meu Deus do céu. Ele está quietinho aqui. Inclusive, você conheceu o Mandetta, primeiro ministro, na época, né, que foi na época do Bolsonaro, antes da Covid, né? O Mandetta foi assim, eu trabalhei em Brasília no Conas, um período que foi um período muito rico aí, que eu participei de várias formulações no Ministério da Saúde, no Conas, como assessora técnica. E o Mandetta, ele foi deputado federal, ele foi secretário de saúde de Campo Grande, de 2005 a 2010. Foi o período que eu estava circulando em Brasília, então a gente tinha muita reunião e ia para as capitais, e o Mandetta sempre perseguia Curitiba, porque a imagem, o objetivo dele, como secretário de Campo Grande, era Curitiba. Porque, embora o curitibano seja muito exigente, eu acho isso bacana, porque não espera, não aceita por menos, isso é bom, eleva o nosso padrão, não aceita qualquer coisa, né? Eu acho que no Brasil, se tivesse mais curitibano, ia melhorar bastante o sistema de saúde em outros estados, em outras cidades. Nós temos um padrão bom, né? Tem muita coisa para melhorar. E ele sempre perseguia a gente, vinha ver as coisas em Curitiba, e como eu era assessora, eu andava muito o Brasil, visitei todas as capitais, conheci os sistemas de saúde. Então, eu já conheci o Mandetta lá, quando ele foi secretário. depois ele foi deputado federal, na Câmara Federal. Algumas vezes, a gente teve no CONAS, um período que a gente debateu muito, com principalmente leis, a gente aprovou lei, eu tive audiências no Senado e na Câmara, para, por exemplo, lei das ações de serviço de saúde, a lei 141, que define o que é gasto. Porque antes, o prefeito fazia a ponta, disse que estava melhorando o acesso à saúde. Tá, mas, daí pega o dinheiro da saúde, e põe em outra ação. Então, nós conseguimos aprovar uma lei, então, isso teve articulações, e eu participei desses bastidores, enquanto o CONAS encontrava, às vezes, o Mandetta. E como é que você valia ele na pandemia? E na pandemia, coitadinha, ele ficou muito pouco tempo, não soubeu nada, ela fez a pergunta. Ela fez a pergunta. Nem como, porque a pandemia chegou em 26 de fevereiro, foi o primeiro caso lá, quando a gente esteve no Brasil, em São Paulo, e ele, 14 de abril, ele foi embora, né, não deu dois meses ali, não deixaram ele. Então, não dá para avaliar aquilo. Você aceitaria ser primeiro ministro da saúde, nessa época? Ser ministro da saúde? Eu digo que a gente precisa saber com quem trabalha. E eu tive sorte na vida, eu só trabalhei com um chefe inteligente. Não sei se eu subescolheu, eles souberam me escolher, mas a gente se escolheu. É verdade, porque, assim, você não vai conseguir fazer, por exemplo, secretário, secretária, ou cargos, né, de gestão, de comando, superintendente, se você não puder desempenhar, as pessoas não entenderem, né, você precisa, claro, tem a questão política, balançar as coisas, mas, às vezes, você tolida, né, e aí... Eu imagino, claramente, ela... Você também, facilmente, facilmente, profetiza isso, hein? Então, você precisa estar com gente, com grupo, na verdade, eu digo, a gente, eu digo, é a história da pandemia, mata o mensageiro, mata a Márcia, acaba o problema, não acaba o problema, né, pode pôr outro, que o problema vai continuar, mas eu representava, eu era a porta-voz de um grupo da saúde, todos os meus decretos, a gente, eu não precisava nem fazer decreto, quando começava a coisa a ficar muito prezada, era muito engraçado, no grupo dos hospitais, todo mundo botava os diretores cedo, pra mim, seis da manhã, seis e meia, começava, Márcia, hoje, pelo amor de Deus, fecha, tem que fechar a cidade, tem que segurar o povo em casa, o povo escrevia assim, pra mim, os diretores. Como que você não pirou, né? Porque as pessoas que estavam lá na porta, recebendo e vendo que não ia ter mais onde pôr gente, imagine um médico ter que mandar, você chegando com a tua mãe, vamos supor que tivesse com Covid, e dizer, agora eu não vou poder receber, se vira, não tinha, não é, o subvencional de saúde não consegue fazer isso, teve alguma hora que a senhora achou que ia quebrar, assim, em termos mesmo de, em termos emocionais mesmo, não, teve um dia que eu chorei muito, assim, que eu fui na prefeitura e falei, foi a primeira bandeira vermelha, dia 12 de março de 2021, não vou esquecer esse dia, uma sexta-feira, eu chorei muito, porque eu amanheci com todo mundo me ligando cedo, aquela pressão, a pressão, as UPAs, o meu diretor de urgência falou, Márcia, nós não vamos aguentar, nós não vamos aguentar, pelo amor de Deus, você tem que agir, você tem que agir, e assim, a responsabilidade era muito grande, e eu falei, nós vamos pra bandeira vermelha, não tinha dúvida, aquele dia, quando eu não precisava nem fechar o indicador, não precisava nem vir ao comitê com os dados, eu já sabia que a gente era bandeira vermelha, porque eu tava ali com eles o tempo todo, eu passei na porta da UPA lá, e eu falei, minha Nossa Senhora, me ajude, eu via que aquilo, a gente ia sucumbir, e aí eu liguei pro prefeito, eu fui pra prefeitura, e falei, nós vamos ter que assinar um decreto, nós vamos ter que botar a cidade pra dentro de casa, ou vai morrer gente por falta de assistência, daí o prefeito, o prefeito foi muito legal, sempre comigo, ele te dá todo o aval, eu sempre tive uma muito boa relação com ele, todo o secretariado, mas especialmente o prefeito, a dona Margarita, também sempre muito presente, e ele falou, Marcia, o que o comitê decidir, eu assino, se você disser que tem que fechar, nós vamos fechar. Gente, eu não consigo escolher, às vezes, o que eu vou comer no café da manhã, pensa, a responsabilidade de você ter que confiar muito na sua própria... Daí nós fizemos a reunião, o comitê concluiu aquilo que já era óbvio, as pessoas estavam esperando, assim, os profissionais de saúde estavam esperando isso, não tinha outra medida a fazer, mas nem todo prefeito tem, tomou medidas nesse sentido, você sabe, teve muita gente que demitiu o secretário, mandou embora, resolveu, não, não vou fazer isso, isso é antipático para a população, eu não tive, aí em Curitiba, a gente nem no Paraná, o governador Ratinho também, com o Beto Preto, a gente conseguiu harmonizar muito, daí o prefeito sempre ligava muito para o governador, combinando, ó, nós vamos tomar tais medidas, enfim, para a gente alinhar também, não ser, né, muito fora da curva aí, nas questões, acho que a gente... A senhora chegou a fazer muita interface com a Marion? Direto, a Marion, a Marion, a gente, a Marion vivia na minha sala, eu descia lá, a gente, na secretaria, era no WhatsApp, o nosso grupo ali do comitê, era direto, né, a gente, eu lia todos os casos do Camarão, às vezes, a gente ia fechar a boletinha, às vezes, a gente até atrasava os boletins, porque eu ficava, sentava no computador com ela, com a Alcides, toda a equipe da epidemia, e ficava lendo os casos para entender, até para poder orientar as pessoas, para dizer, ó, está acontecendo isso, eu não podia contar o caso, dizer, né, porque isso é infração ético, mas todas as histórias, quando eu dizia da avó, do neto, que foi na casa da avó, é história verídica, entendeu? A história do aniversário da vovozinha, que resolveram fazer a festa do aniversário, 75 anos da avó, e daí, daquela festa... Deram de presente o vírus. Deram o vírus, e infelizmente, a vovó, duas semanas depois, faleceu, né? Se ela não tivesse a festa do aniversário, talvez ela comemorasse outros aniversários com a família. Então, era triste isso, assim, a gente ver essas histórias. Por isso, eu digo assim, não tinha como a gente ir para frente, dizer assim, ó, está tudo bem, gente, tá? Beleza, tem um vírus aí, tá matando gente, mas vai ficar tudo bem. Até o seu Vladimir, seu pai, se reinventou, né? Foi. Fez o churrasco drive-thru, é isso, né? Meu pai e minha mãe são fantásticos, porque eu sou de uma família de italiano, que todo domingo... Com o ucraniano, né? Com o ucraniano, tem que sentar junto, tem o almoço, domingo, a maionese, o risoto da minha mãe, o pirogue, tem o churrasco do seu Vladimir, um monte de salada, e sobremesa, e o pudim, tem tudo isso. Mas a gente fica sem, né? Caramba! E aí, o primeiro... Daí, eu cheguei em casa e falei para o meu sobrinho, para todo mundo, eu falei, ó, o seguinte, os nonos, porque a gente chama lá, nona, nona fica em casa, e aqui não, vocês podem vir, mas vocês vão ficar lá fora, longe, de 5 metros, com nem máscara, eles ficam lá, vocês lá, fiz tudo o protocolo lá. E eu falei para os meninos lá, na faixa de 18, 23, 24 anos, saem, trabalham, eu falei, eu falei, vocês, se pensar que está com dor de cabeça, não apareça aqui, se pensar que pode ter uma corrente, mas se tiver escorrendo nariz, então vocês passam longe daqui. E deu certo, meus pais não pegaram Covid, graças a Deus, e ficaram fechadinhos, e daí um dia, minha mãe põe no grupo da família, domingo tem almoço da Everture, eu falei, ela está com quantos anos, 80 e 84, os dois têm, porque eles põem na família, às vezes eles têm os compromissos dele, aniversários, tem grupo, meu pai joga baralho, a força da tecnologia mais uma vez, e aí a minha mãe pôs assim, ela sempre põe no domingo, amanhã vai ter almoço, às vezes ela põe no sábado, todo mundo está por aí, vou fazer almoço, daí todo mundo, põe joinha, beleza e tal, põe a boquinha lá, salivando, já aquela coisa, e aí ela pôs assim, domingo tem almoço da Everture, eu falei, não, creio, não me posso dizer isso, e como que era isso? Daí, a gente não participava, eles ficavam na churrasqueira, lá, preparavam tudo a comida, a maionese, o risoto, e ela pôs assim, vocês tragam as vasilhas, deixam em cima da mesa, aí ela separava, daí você ia lá de máscara, ela punha na mesa, daí ela ia, se recolhia, você ia lá, pegava, estava separadinho, nós fomos em três, meu irmão, a travessinha da carne, lá com o filé assado, linguiçinha, meu pai gosta de fazer, aquele, coxinha da asa, essas coisas, ai que delícia, e daí, é um bandejão, daí a gente levava, uma forma para a carne, levava uma tigela, para botar a maionese, e outra para o risoto, e daí cada um levava, para a sua casa, e comia com os seus, nada de trocar, não se beija, nada, 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 então eles punham, a gente ficava, daí ela punha na mesa, ela ficava para o lado de lá, e nós para cá, e cada um pegava a sua coisa, e tinha até sobremesa também, entendeu, dependendo do dia, e um pedaço de pudim, imagina, meu Deus do céu, eu gostei que ela pediu, para o pessoal, cada um levar, já o seu tapoé, para não ter dor de cabeça, depende de isso, claro, não precisa ter meixo, não, nada, leva a sua, traga a forma, para a carne, traz para pôr o risoto, e a maionese, uma salada, eles tinham até uma saladinha, porque eles gostam muito, de fazer salada verde, agrião, meu pai planta alface, ai que legal, e você é igual a sua mãe, que gosta de flores, e eu adoro, plantar flores, gosto, porque eu sei que ela é, ela é mãe de pet, tá, dois, eu estou sabendo, completamente diferente de um do outro, eu tenho um São Bernardo, Beethoven, que a gente, eu amo aquele São Bernardo, e o Bob, os dois, eles, e o Oteroliasa, é um Oteroliasa, é um Oteroliasa, pequenininho, e o Oteroliasa, a história do Oteroliasa, assim, aquela coisa de mãe, que a gente acredita nos filhos, o Bernardo, o Bernardo tinha 10 anos, e pediu um pet de presente, daí, eu fui lá, achando que ele ia cuidar, né, nunca cuidou, cuidou um dia só, depois, o pet passava fome, cedo e tal, e aí, eu comprei, fui, comprei tudo certinho, num canil, tudo certinho, um Lhasa, um Lhasa, um Lhasa pequenininho, porque eu tinha um Lhasa, meu, antigamente, e roubaram, ele era um Lorde, um Lhasa, um Lorde, ele não latinha, ficava no meu pezinho, pense num, era o Toby, e esse é o Bob, e o Toby roubaram, um dia, o jardineiro foi lá, o portão ficou aberto, ele era muito bonitinho, sumiu, nós nunca mais achamos o Toby, pedimos, falamos na rádio, na igreja, e não achamos o Toby, aí o Bernardo, era pequeno, tinha 10 anos, meu filho tem 22, ele falou, mãe, eu quero, daí eu fui lá, e dei de presente, de aniversário dele, uma bolinha, de pelo, coisa mais linda, mas no ponto, você que queria, mas assim, aí culpa é ele, mas era você que queria, mas ele era, daí dentro de casa, bonitinho, morre, era inverno, meu filho nasceu em julho, era 10 anos, daí no primeiro dia, o Bernardo cuidou do Bob, tudo certinho, já, nossa, daí fico chorando, mas aí o Bob, a gente tinha adotado, porque uma vizinha da minha mãe faleceu, e a gente tinha adotado no quintal, um vira-lata, porque quando a vizinha faleceu, ela estava bem ruim, ela teve um câncer, chamou minha mãe, e falou, ah, eu vou pedir um favor para você, eu não, o Tupã, ela tinha pego da rua, o Tupã, era um vira-lata, pretinho, ela falou, alguém tem que cuidar do Tupã, daí a minha mãe, ficou com o Tupã, e daí veio o Tupã para casa, lá no canil, e o Bob dentro de casa, quando começou a ficar calor, a gente largou o Bob para a rua, assim, no quintal, na grama, e o Bob se espelhou no Tupã, e ele lata, que nem um condenado, ele é um Yasa, que não é nada Lorde, não, ele é um Yasa, vira-lata, vira-lata, e ele pegou o espírito do Tupã, e vira-lata, virou um indinho, é a força do xamã, é, não teve jeito, e não teve mais jeito, ele nunca mais quis entrar, ele não entra, pode dar um frio, a gente põe ele para dentro, ele arranha tudo na porta, ele quer sair, ele quer sair, e ele fica fora, ele fica numa sacada, agora da minha mãe, que agora ele se mudou para a sacada da minha mãe, porque é lá o canto dele, ele não tem, a minha mãe põe para dentro, pois ele não fica, então não tem jeito, sentiu o sabor da liberdade, tem 12 anos, e daí, eu e o Jurandir gostava muito de andar no bairro, a gente andava, andava antes da pandemia, durante a pandemia, eu também continuei andando na rua, de máscara e tudo, e aí, a gente um dia estava andando, e eu adoro o São Bernardo, eu sempre tinha um sonho de ter um São Bernardo, e daí eu olhei um São Bernardo raquítico, doente lá, olhei numa casa abandonada, eu vi que a casa não tinha gente lá morando, mato alto e tal, assim, numa casa mais simples, numa varanda, e eu parei para olhar, ele veio no portão, eu falei para o Jurandir, ele estava com fome esse cachorro, ele estava magro, assim, sabe, pelo feio, eu achei que ele era velho até, aí eu peguei no outro dia, nossa, só mandar, e eu peguei a ração do Bob, mas o Bob é um, não sei se que é, uma porção, aí, mas eu peguei, porque não tinha outra ração, esqueci, ia comprar, falei, vou levar um pouco de ração do Bob, e ir lá, gente, ele comeu que nem um condenado, aí, no outro dia, eu levei de novo a ração do Bob, ele comeu, daí a vizinha viu e falou assim, esse cachorro está largado, meu Deus, o dono foi embora, vem, joga aí duas vezes por semana a comida, ela me mostrou que ela tinha, pego uma bacia plástica pelo muro, ela descia com um cabo de vassoura, para dar água, que até cedo ele passava, eu falei, não, a senhora, não me deixe ele passar fome, daí já saímos de lá, peguei o carro, eu com meu marido, compramos um saco de ração de 20 cúlios, fui lá e levei para ela, falei, não deixe esse cachorro passar fome, judiação, eu falei, daí ela falou, você não quer roubar o cachorro? Eu falei, roubar, eu nunca roubei nada, não vai ser um cachorro que eu vou roubar, eu falei, vamos fazer o seguinte, ela falou, mas esse cachorro, que proposta indecente, ela falou esse cachorro, mas ela estava coitada, conduída, porque ela falou, ele come demais, e eu não tenho dinheiro, ela passa mal, ela falou assim, ele está passando fome, às vezes tem gente que joga pão ali, eu jogava o resto de comida, ela falou, eu estou morrendo em dó dele, aí eu falei, vamos fazer o seguinte, a senhora quando o dono vem aí, fala, se ele quiser, eu aceito, eu levo ele, depois eu pensei, meu Deus, onde é que? Você vai colocar ele? Aí eu falei, judia, que proposta? Daí eu falei, o meu quintal é grande, eu dou um jeito, e aí ela pegou o telefone, anotou o telefone, e eu até, daí a gente passava sempre lá, daí o Beethoven, já esperava gente, ele sentia, eu via muito, foi ficando amiguinho, ele já ia no portão, ele estava pulando lá no muro, me esperava, carente, meu Deus, ele já tinha adotado você, ele já tinha, ele de longe, ele sabe, ficava eufórico, e não deixava a gente embora, ele não queria que a gente fosse embora, então assim, eu passava, daí a gente ia quase todo dia, eu ia lá ver ele, já fiquei íntima dele lá, e aí, daí um dia a mulher ligou, ligou para o Jurandir, porque daí ficou no telefone, eu estava trabalhando na secretaria, 2018 foi isso, o Jurandir me ligou e falou, o homem disse que ia para ir lá buscar o cachorro, eu falei, vai, vai já, aí ele foi, falei, já leve ele direto no veterinário, e daí ele nunca tinha tomado uma vacina, nada, na carrapata, estava o bicho, daí demos banho, fizemos tudo certinho, e ele é muito grato, a gente, assim, ele tem uma parte de chão, o ex-dono deve ficar de cara, de ver ele famoso no seu Instagram, com a camiseta de tudo, parece que o jogo virou, não é mesmo? Ele é muito, só que ele é muito assim, ele é engraçado, porque na pandemia, eu não conseguia muito dar atenção para ele, ele ficava sentindo comigo, como quem disse, ele me abandonou, né? Traumatizado. Então assim, ele é muito, ele vem e põe, quando ele quer assim, que ele tá, falta carinho, ele chama, vocês devem ter vindo na minha, até o meu, ele põe a pata assim, passa a mão em mim, assim, assim, no braço, como que diz, me dá carinho, eu quero carinho, aí deu carinho, pronto. Ai meu Deus, vamos por dentro da lente? Vamos, vamos lá. Estávamos esquecendo, o papo estava tão bom, o papo vai fluindo, são cinco perguntas, você tira uma de cada vez, lê a pergunta, e responde sem pensar muito. do céu, essas mulheres vão inventar pra mim aqui. Se você tivesse que, se você tivesse que fosse convidar alguém para uma ilha deserta, não vale alguém da família, quem seria? Não, pode ser o Greco, tô brincando, pode ser. Puxa vida, uma amiga minha, eu ia convidar uma amiga, pra uma ilha deserta, já que não pode ser alguém da família, alguém, uma amiga minha, minhas amigas. Você tem muitas amigas? Tem um círculo social? Eu não tenho muitas amigas, porque a gente aprende que amigos são poucos, né? São poucos. Mas eu tenho amigas de muitas décadas, então eu acho que eu ia sortear uma das minhas principais ali, ou a Marisa, ou a Graça, a Olga, enfim, uma ameaçazinha comigo pra ele. Passar fome com você. Uhum. Isso que é amizade, né? Uhum. Vamos pra mais uma, vai? Mais uma. Espera aí. Quando você está triste, o que gosta de fazer pra se confortar? Cara, eu não sou uma pessoa de ficar triste. Assim. Dama de ferro mesmo? Eu não, assim, eu sou, eu gosto da vida, né? Das pessoas, eu tô sempre envolvida com alguma coisa. Eu, por exemplo, se eu tô em casa, eu gosto de mexer com as minhas orquídeas, agora nem tenho mais tempo muito pra isso, porque eu me meti numa campanha, saí de uma Covid, fui pra uma campanha. Então, assim, mas eu gosto de fazer coisa, cuidar dos meus cachorros, dar banho. Cozinhar, você gosta de cozinhar? Eu gosto, devo fazer uma comida, sabe, assim, eu, difícil, eu acabo fazendo isso, vou numa missa, gosto de rezar também, eu sou meio rezadeira também, gosto de rezar. Se eu fico assim... E yoga, você faz ainda? Agora eu tenho que voltar, né? Porque eu parei tudo, eu fazia, até na pandemia, o que me segurou muito foi a yoga. Eu quase toda noite, quase toda noite, o meu tapetinho tá lá, mas depois eu entrei na minha campanha, né? Daí eu perdi o... Agora acho que eu não consigo mais... Desalinhou tudo. Desalinhou tudo. Os chakras estão ansiosos. É, mas o que me segurava muito é yoga mesmo. Coisas que você acha que o dinheiro não compra. Ah, muita coisa, gente. Dinheiro não compra amor, não compra amizade, não compra respeito, nossa, saúde. Saúde, fé. Eu acho que muita coisa que falta para as pessoas, as pessoas desanimam fácil, sabe? Uma coisa que eu aprendi na pandemia, que as pessoas têm pouca resiliência para o imponderável, né? O ser humano, ele é tudo... Se saiu da zona de conforto, as pessoas... surtam. 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 Por pouca coisa. E querem responsabilizar sempre alguém pelas próprias decisões. Eu acho que a gente precisa ser mais, assim... Ter mais fé nas coisas, nas pessoas. Mas, enfim. É cada um. Vamos ver. Peraí, já deu três, quatro? Vamos lá. Nossa, essa é comprida. Se você pudesse convencer qualquer pessoa do mundo, em qualquer época da história, a ter feito algo diferente, quem seria eu o quê? Qualquer pessoa do mundo, em qualquer época da história, a ter feito algo diferente, quem seria o quê? Eu diria, se eu pudesse, Hitler não ter matado tantos judeus. Eu teria feito isso. Ótima resposta. Ia bater de frente com ele, né? Ah, mas ia. Ah, mas ia. Ah, mas eu ia salvar a gente. Eu ia ajudar a esconder no porão, sei lá. Ou botar alguma coisa na comida dele, dar alguma coisa. Se abrir o seu lixo, o que mais vamos encontrar? Uau! Nossa, nossa produção. Se abrir meu lixo? Depende, eu tenho, porque eu sou toda mitótica. Lá em casa, eu brigo com meu filho o tempo todo. Tem lixo reciclável e tem o lixo orgânico, né? O meu orgânico tem muita casca. A gente gosta de... Eu acho que a gente precisa ter uma vida mais saudável. Então, assim, tem bastante casca de fruta. Minha casa tem três fruteiras, assim. Tem fruta de tudo quanto é gosto. E o reciclável? Aliás, agora na hora do almoço, fui com meu marido ali, que eu fui almoçar, já fui no mercado municipal, já comprei mamão, comprei um monte de fruta lá, banana. Já deu isso. E o lixo reciclável? O que teria? Lixo reciclável? Tem bastante, assim, embalagem de remédio? Não, remédio a gente não tem. Eu não tomo remédio, assim, eu tenho um hipodiretismo, mas eu mando o formular e... Chips, embalagem de chips. Não, não tem. O que tem... É uma hipoteca com uma boa hipoteca, por que não? Não, no meu lixo reciclável, tem, assim, embalagem que, às vezes, você compra, tipo, assim, macarrão lá que vem. Três em um. Compre um. Não, a caixa lá que vem. Eu gosto de um macarrão lá que vem. Fazer propaganda agora. Mamma Mia. É, Mamma Mia. Lá que vem na caixa. Então, tem muito papelão. Coisas assim, né? De plástico, às vezes, que é garrafa, por exemplo. Eu gosto muito de garrafa... É água com gás. Então, na minha geladeira, sempre tem. Daí, a garrafa, né? Reciclável. Garrafa de suco de uva, que a gente toma. Vinho, né? Uh! Ah, sim. Garrafa de vinho. Vinho, com certeza, é uma ótima. É, diz que abrir o lixo da pessoa, é... Diz muito sobre ela. Diz muito sobre ela, né? Mas eu acho que a caixa da pasta de dente, lá, quando se pôr, troca a pasta de dente, né? O rolinho do papel higiênico, vai pro leu sorriso, é claro. Mas sobre comida, eu sei que você é fã de um perf, né? Ah, eu gosto. Hoje eu fui almoçar no Liseu, lá no box. Do Liseu lá. Eu adoro o mercado municipal lá. Todos os pratos lá. Qual que é a tua comida preferida? Ah, todas. Eu gosto de tudo. Eu, assim, sou boa de garfo. Como tudo. Eu gosto de tudo. Mas pirogue ou massa? Massa, tipo, macarrão? Eu gosto de massa. Eu não gosto muito. Meu marido, ele fica meio bravo. Mas eu adoro um macarrão, adoro um pirogue, adoro tudo. Pastel. Ai, coisa boa comer pastel. Ai, meu Deus. Tô falando muito de comida, né? Como? Come carne. Eu sou filha de um churrasqueiro. Você não ia conseguir ser vegetariana? Não ia conseguir. Ou vegana? Ou vegana, não. Não ia. Mas, assim, eu procuro daí, por exemplo, domingo a gente comeu churrasco lá, pra variar, né? Maionese, aquelas coisas direito, tudo que tem. O churrasco tem que ter maionese, pão, farofa, essas coisas, o pudim, né? Mas aí, durante a semana, eu procuro não comer. O doce, você gosta? Eu evito bastante. Eu gosto de doce. Eu já fui muito mais formigona, assim, chocolate. Era chocolate. Eu comia todo dia chocolate. Mas, quando chega uma idade, o peso começa daí, ficar pesado. Ai, você vai idosa? Eu sou. Não quero. Porque eu quero viver muito. E você pode olhar. Você, inclusive o japonês, eu amo o japonês, porque são pessoas longevas. Eu tenho o momento de chegar a 100 anos. Você não vai achar um centenário obeso. Isso é verdade. Ah, é verdade. Eu vi na vacina, gente. Eu fiquei... Porque a gente sabe disso na saúde. Mas uma coisa que me chamou a atenção... Mas você falou pro Greco emagrecer também? Não, não vamos entrar nesse assunto, porque ele briga comigo. Não, esse assunto a gente não conversa. A gente já fez as pazes com isso. Cada um no seu quadrado, né? Não, e a gente precisa entender as pessoas. Eu não sou assim, nada. Eu respeito as pessoas. Mas eu quero viver muito. E você não vai achar uma pessoa com mais de 80, 90 anos. Eu vi na vacina, quando a gente começou a vacinar, eu fiquei amei. Eu chorava com aqueles idosos. Pensa a minha alegria de vacinar pessoas centenárias, 106 anos, 103 anos, 99 anos, 98. Meu Deus, aquilo me deu uma energia tão grande ver aquelas pessoas. Porque tem uma história de vida também que a gente joga fora dos idosos. Tem tanta coisa pra nos ajudar. E tanta coisa que vai com eles, né? Aliás, é um projeto, vocês não me perguntarem na Assembleia, que eu quero trabalhar pelo envelhecimento saudável da população. Nossa, isso é muito interessante. E aí a gente também ter centros de convivência pra esses idosos que ficam muito isolados. Às vezes, porque os filhos vão trabalhar, os netos já estão envolvidos com outras coisas. E é triste você pensar que culturalmente vai morrer com eles muitas histórias que eles não passam pra frente, né? E eu gosto muito da cultura japonesa por conta disso. Porque o japonês trabalha muito do respeito à ancestralidade. Porque a gente é também... Você sabe que tem missa. Eu sei. Todo ano, pros ancestrais. Eu sei. O bom. O bom, né? Eu adoro isso. Meu pai é nascido no Japão. Porque eu acho que essa coisa a gente tem que incentivar nos nossos jovens, assim, que não dá pra... E tem uma história de vida, tem experiências, tem coisas, acho que, muito bonitas. Então, como eu quero ser dessa turma que vai chegar a 100 anos, então a gente tem que cuidar um pouco do peso, porque a obesidade é o fator de risco e você não vai achar um centenário obeso. Não tem. E você puxa o orelho de seus pais também? Questão de alimentação, de se exercitar? Não, eu já... A minha... Meus pais são muito saudáveis. O meu pai tem 84 anos e tem... Nunca teve uma cárie nos seus dentes. Meu Deus! Ele tem todos os dentes. E os dois lúcidos? Completamente lúcidos. Altamente lúcidos. Meu pai planta, ele gosta. Ele, agora, na pandemia, como ele ficou muito em casa, ele fez a hortinha dele pra se distrair. Planta alface, tem tomate lá em casa, tem pepino. Uma hortinha pequena. Tem temperos e tal. E eu sempre convivi na minha casa muito a minha mãe de fazer a comida feita em casa. De preparar. Comida simples. Feijão, arroz, uma carne. Mas sempre muita salada, muita fruta. Entendeu? Observando teu pai e tua mãe, qual que você acha que é o segredo de um casamento de sucesso? Eu acho que, assim, é respeito. Você, assim, é muito... Muito se apoiar também. Porque a paixão acaba. Em todas as relações. Nos casamentos, eu digo, chega um tempo. E o que mantém as pessoas junto é o companheirismo e o respeito. Entender os limites do outro. Entender... Porque a gente tem... Cada um tem... Todo mundo tem qualidades e defeitos. E aí olhar mais para as qualidades e menos para os defeitos. A senhora é muito usuária das redes sociais? Como é que é a relação da senhora com as redes sociais? Eu não era usuária nenhuma. Mas quando eu fui trabalhar com o Greca, em 2017, era quase estar no contrato. Os secretários não sabem. Estar lá numa linha invisível. Porque daí eu tinha um Facebook que eu criei lá de brincadeira com o meu filho, lá em 2011, 2012. Mas eu punha lá uma vez por mês e tal. Aí eu fui trabalhar com o Greca. Ele é... Assido. Assido de Facebook e Instagram. E é ele mesmo que responde. Não tem assessor. Ele lê. E daí ele ligava cedo. Eu falava aqui. Veja o que está acontecendo na unidade e tal. Daí eu tinha que entrar no Facebook. Está lá no meu Facebook. Eu falava, Ai, meu Deus, que post que está. Daí eu resolvi. Pronto. Vamos fazer um contrato. Aí eu comecei a acompanhar, a seguir ele. Daí eu, antes que ele me ligasse, eu já, de manhã cedo, eu acordava cedo, em vez de ler meu livro. Isso foi um problema também. Porque agora a leitura fica difícil. Porque eu costumava acordar cedo e ler. Uma hora. Acordar cedo e ler. Ou fazer atividade física. Aí eu já, na cama mesmo, já li. Batiu ponto ali. Já batiu. Falei, vai dar pior isso aqui. Já ligava. Fulano, já veja isso. Já gestão ali. Quando ele me ligava, seis e meia, ele me ligava. Já sei, prefeito. Já vi. Já estamos tomando providência. Papá, 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 papá. Então, assim, acabei ficando assido. Toda a rede social, por conta da... Mas a senhora é postadeira? Ou não tanto? Agora eu sou, né? Porque eu era candidata, eu tinha que postar toda hora. As pessoas querem saber da tua vida. Mas eu queria saber mais da sua vida pessoal, no teu Instagram. Ver mais seu pai, sua mãe, seus filhos. Ah, posso. É que meu pai e minha mãe, eles são... Tímidos. Não, não são tímidos. A minha mãe foi uma figura. Eu me diverti com a minha mãe, porque primeiro, quando eu saí candidata, ela quase morreu. Ela foi no cardiologista dela, que é o doutor Miguel Morita, que eu amo também, que é excelente cardiologista ali da clínica Quanto, que acompanha ela e o meu pai faz anos. E aí ele acalmou ela e falou, só se acalme, dona Dilma, porque nós vamos votar na sua filha, entendeu? Porque você era a vez da política, né? Eu era. E a minha mãe nunca imaginou um negócio desse. Daí ela resolveu fazer campanha pra mim. Então, pensa em uma senhorinha de 84 que saía com os bolsos cheios da japona, da jaqueta dela. Todo dia dela, eu ia sair de manhã, ela parava, me dá mais cartãozinho que acabou. Ai, que bonitinha. E aí ela foi na vizinhança, ela ia no mercado, ela ia na quitanda, onde ela ia, na igreja, no terço, porque ela é rezadeira também, tinha o terço, na terça-feira, entregando o meu material pra Deus e o mundo. Daí ela fez campanha. Que bonitinha. Foi ótimo a cabo, né? Eleitoral. Que legal. Deputada, e agora, como é que a senhora encara esse próximo desafio agora na Assembleia, né? A senhora, até então, acredito que a gente falar em Curitiba, a gente fala da gestão municipal, mas a senhora, invariavelmente, também teve que acompanhar outros municípios, né? Do estado do Paraná, mesmo fazendo esse alinhamento com a Secretaria de Estado da Saúde. E agora, frente da Assembleia Legislativa, a senhora já mencionou, por exemplo, um projeto muito interessante que é esse dos idosos. E o que a senhora prevê pra esses próximos anos? Como é que tá esse aquecimento das turbinas? Acho que é assim, é um novo mundo, né? Eu tava agora, antes de vir gravar aqui, eu estive na Assembleia, conversando com a bancada feminina, pra entender também, estou estudando o regimento, participei de uma reunião agora à tarde também da Comissão de Constituição e Justiça pra ver como é que são os processos de projetos de lei, porque a gente é um mundo novo pra mim. Mas assim, eu tô muito animada, eu acho que a gente tem uma pauta, eu digo, a saúde é uma pauta perene, né? Que afeta a vida de todas as pessoas. Diferente de outras áreas, que às vezes, se o cara não é do comércio, ele não tem tanto interesse. Mas eu acho que trabalhar aí algumas questões relativas, apoiar, o Paraná tem, dos 399 municípios, 80% deles tem menos de 20 mil habitantes. Então, eles não conseguem ter uma estrutura de saúde pra dar conta de todas as necessidades. Nós estávamos falando, por exemplo, com as deputadas agora à tarde sobre a questão, até porque nós estamos no outubro rosa, alguns exames, né? Uma biópsia, por exemplo. Não vai conseguir ter nos 399 municípios. A mulher vai ter que ir pra um centro aí, ser encaminhada, se precisar fazer uma biópsia de uma suspeita de mamografia com um exame alterado. Então, mas eu acho que hoje tem uma coisa também que a gente pode trabalhar muito, que é uma das minhas pautas na Assembleia. A pandemia fez uma... Não foi tudo ruim. Eu sempre olho as coisas... O copo meio cheio, né? Meio cheio. A pandemia destravou algumas coisas, por exemplo, na telemedicina. Ah, sim. Que hoje você pode, em vez de mandar o paciente, emigrar uma imagem. E daí sim, se aquela análise do especialista precisar vir a pessoa, que às vezes você tira uma pessoa lá do interior, sacoleja numa estrada, numa van, no microônimo. É um risco. É, num risco. Vem pra cá, às vezes, pra avaliar um exame que poderia vir a imagem, né? Ou fazer uma videoconsulta lá com um médico de lá, pedir mais dados, avaliar e dizer, não, isso aqui tem que mandar o gênero. Não, isso aqui, vamos pedir mais um exame, vamos aguardar mais um pouco. E fora que vai ser imediato, né? Não vai ter que esperar chegar. Mas isso precisa ter uma legislação, porque hoje, o que aconteceu? A pandemia, a telemedicina estava proibida no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina. E a pandemia arrombou essa porta. Foi com o pé na porta e arrombou, porque nós chamamos que fazer alguma coisa pra atender as pessoas. A gente monitorou o diabético, o hipertenso em casa, porque você dizia pro idoso, que é uma mentira que o povo falava de mim, ah, mandaram os velhinhos ficarem em casa. A gente não abandonou. A gente fez, a gente acompanhou todos os nossos diabéticos, hipertensos e os pacientes de saúde mental por vídeo, por telefone, ligando pras pessoas, ah, como é que tá? Você tá comendo? Tá tomando remédio? E se precisava, chamava na unidade, a gente fez unidades separadas, não parou o pré-natal, não parou o atendimento da oncologia, mas isso a gente foi aprendendo a lidar. E hoje precisa ter uma legislação que dê proteção à pessoa ou médico que tá fazendo essa avaliação, porque aquele laudo, se ele disser que não precisa vir, precisa estar registrado, eu não vi você, mas eu te dei uma conduta, onde é que eu vou anotar isso? Como é que isso fica registrado no sistema? Tem a questão do sigilo, não pode ficar essas imagens, as pessoas expostas também. Eu só não tinha parado pra pensar nisso, né? Tem muita coisa por trás disso que a gente abre uma porta da nova, mas ela precisa ser regulamentada pra dar segurança para as pessoas, pro paciente, pro usuário, e para os profissionais de saúde, porque depois a pessoa diz, não, mas ela não falou isso, entendeu? É diferente, né? Então, tem toda uma questão, se você agrava, e o médico disse pra você não procurar, e depois se agrava, como é que fica? Então, acho que tem muita coisa que a gente pode trabalhar nesse sentido, e, claro, a pauta da saúde é perena, investimentos, melhorias, e a questão do envelhecimento e da mulher. Eu vou trabalhar pela causa da mulher. E a mulher aqui, eu acho que entra muito a questão do empreendedorismo, né? E também da proteção da mulher, porque, invariavelmente, a mulher que faz uma renúncia, quando um filho especial, a mulher tem um filho especial, uma pessoa com deficiência, um idoso, quase sempre a mulher que renuncia o seu trabalho, às vezes diminui o cargo horário, renuncia a uma promoção, um cargo de gerência, que vai tomar mais tempo dela, pra cuidar. E depois, às vezes, lá na frente, isso não tem o retorno, né? Como é que a gente... Ou tem um retorno negativo, né? Negativo, né? Porque a pessoa fica... Abre mão, né? Abre mão, às vezes, da sua vida pra cuidar, né? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com essas pessoas também que cuidam. Eu vi isso na Espanha, eu tive uma oportunidade uma vez de ir pra Espanha, e eu fiquei muito impressionada, assim, as famílias que cuidavam dos seus idosos, e o melhor lugar pra cuidar é idoso, porque as pessoas também estão nessa coisa do idoso descartando, né? O idoso ficou doente, larga pro Estado cuidar. Alguém vai cuidar que não sou eu. Não é a família. Eu sei que é difícil quando a pessoa fica acamada, dependendo de cuidado, de uma higiene, de uma alimentação. Mas eu vi na Espanha, por exemplo, as famílias que cuidavam de pessoas, elas tinham 20 dias no ano umas férias com políticas de proteção, um lugar que você poderia, porque imagine você que cuida todo dia de uma pessoa com Alzheimer, demência, o desgaste emocional e físico mesmo. Então, tem muita coisa. Eu acho que, assim, tem um mundo, e não só o idoso, que também está na sua terminalidade, mas a gente tem que estimular a longevidade saudável. Sim. Estimular o idoso, porque o idoso, às vezes, eu vi na pandemia, a gente pediu que o idoso ficasse sem, eu digo, sem ficar em contato, mas a gente podia fazer videochamada, a gente podia fazer, muita gente fez comemorações, a ação de aniversário, nós fizemos, como meus pais. Resumo. Não, assim, na sacada, lá longe, com o bolo, cantava parabéns, e cada um ia comer o bolo na sua casa, né? Aqueles bolos que o pessoal já fazia em pedaço, né? Para distribuir. Então, eu acho que tem a gente estimular o idoso, a convivência do idoso, porque isso vai estimulando capacidade cognitiva, interação, porque hoje um grande problema do idoso é o isolamento. E o idoso precisa interagir para se manter ativo, porque se ele fica isolado, ele vai decaindo nas suas habilidades e da convivência e é ruim para a sociedade, né? Enfim, muito bom, muito bom. Vamos lá. Estamos chegando ao fim, então eu tenho isso ou aquilo, a gente vai fazer uma pergunta ou isso ou aquilo, você só pode escolher uma das opções, tá bom? que medo. Vamos lá. Cozinhar ou pedir comida? Cozinhar. Coxinha ou pastel? Pastel. Prefere passar calor no deserto ou frio na Antártida? Ai, que difícil, frio na Antártida. Buquê de flores ou caixa de chocolate? Buquê de flores. Viajar para a cidade grande ou para o interior? Interior. Cantar ou dançar? Ah, os dois, pode? Não? Dançar, dançar, dançar. Escova ou cabelo natural? Ah, eu tenho que fazer escova no meu cabelo, vocês não acreditam? É rebelde. Centralizador ou delega funções? Ah, eu delego. Saia ou calça comprida? Calça. Falar a verdade doa quem doer ou guardar as palavras para não ofender? Falar a verdade doa quem doer. Essa é a Márcia Sulac. É, olha aí. Essa é a Márcia Sulac. Que bate-papo gostoso, Márcia. Eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa porque a gente está chegando ao fim do nosso episódio política pode, aqui pode, inclusive pode tudo, né? Aqui pode tudo. Então, eu quero agradecer. Foi um papo nosso, passou tão rápido e agradecer aos meus eleitores, minhas eleitoras aí porque eu sei que eu tive muitas mulheres votando em mim e toda a oportunidade que eu tenho de agradecer os mais 75.659 votos. Fui a mulher mais votada no Paraná das 10 deputadas eleitas e a mais votada de todos em Curitiba. Imagina, né? A força feminina, né? Isso aí. Então, eu quero muito agradecer e as pessoas podem confiar que eu vou fazer o meu melhor pela causa da vida e das pessoas porque é essa a minha causa, a causa da vida e das pessoas. Eu não tenho dúvida que vai tirar de letra e eu estou profetizando mas ser ministra da saúde desse país, hein? Olha que agora a profecia pega, né? Mica, atua, atua. Depois dos rolês espirituais aí, agora o negócio está... Muito prazer em receber a senhora aqui no nosso podcast. Obrigada, Malu. Agora a deputada Márcia Alçulac. Seja sempre muito bem-vinda. Mica, muito obrigada pela sua companhia hoje. Eu que agradeço você, Malu. Agradeço a Márcia. Agradeço a você que está acompanhando a gente até agora e não se esqueça, toda quinta-feira a 8 horas da noite tem episódio novo. Então não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like bacana e acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Podcast Política Pode. Política Pode? Aqui pode. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.